Eu te amei e não te neguei O canal chega, CDs, no YouTube, o Moral de Paratinga vai Eu te abraçava, cariz te dava, e te beijava, e você adorava Mas se você não está feliz, não diga adeus Só me presta um tempo Guardo todas as lembranças que você me deu E esse adeus não vai ser pra sempre Lembro aquela foto que você me deu No fundo não era adeus Só estou dando tempo Lembro dos olhinhos, dos beijinhos Eu falava bem baixinho É mais dez anos pra frente De amor Valdiano e Vanderil do Turismo De segunda a sexta de Campo Alegre a São Raimundo Valeu, garotos Aí vai, com qualidade, é com o nosso amigo Mazinho Da Escanete, em Jurema do Quintilho Eu te abraçava, cariz te dava, e te beijava, e você adorava Mas se você não está feliz Não diga adeus Só me presta um tempo Guardo todas as lembranças que você me deu E esse adeus Não vai ser pra sempre Lembro aquela foto que você me deu No fundo não era adeus Só estou dando tempo Lembro dos olhinhos, dos beijinhos Eu falava bem baixinho É mais dez anos pra frente De amor Rapaziada do posto Lopes Rezende Antiga Itaia Valeu, galera Alô, Silas Forrozão Evidente Forrozão Evidente É em você que eu penso Quando escrevo uma canção de amor É em você que eu penso Quando sinto o perfume da flor É esse amor que me inspira É por você meu cantar É que meu canto apaixonado É por te amar desesperado Porque judiar O meu amor Meu amor quer te namorar Canto por não ter você Canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Essa vai especialmente Pra Limandina Em Brasília Um abraço Você me deixa Do forró Volume 10 É em você que eu penso Quando escrevo uma canção de amor É em você que eu penso Quando sinto o perfume da flor É esse amor que me inspira É por você meu cantar É que meu canto apaixonado É por te amar desesperado Porque judiar O meu amor Meu amor quer te namorar Canto por não ter você Canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não ter você Eu canto para não chorar Canto por não te esquecer Canto pra desabafar Canto por não te esquecer Canto por não te esquecer, canto pra desabafar Fone 74999-36-9899 Forrozão evidente, volume bem Alô meu amigo Josemar, em Jardim Bonanço, Osasco Dói não poder me expressar, como eu quero te amar Ser alguém que você quer Dói com saudade recordar, só eu sei realizar Seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti, não poder te proibir De pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado É um caso do passado Não divido com ninguém Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída Vem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vem de dentro Me leva a crer Que em outras vidas Já fui feliz Junto de você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída Vem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vem de dentro Me leva a crer Que em outras vidas Já fui feliz Junto de você É um prazer Dói não poder me expressar, como eu quero te amar Ser alguém que você quer Dói com saudade recordar, só eu sei realizar Com seus anseios de mulher Dói não estar junto de ti, não poder te proibir De pensar em outro alguém Dói esse amor apaixonado É um caso do passado Não divido com ninguém Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída Vem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vem de dentro Me leva a crer Em outras vidas Já fui feliz Junto de você Não faz sentido Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não faz sentido viver no mundo sem ter você Não tem saída Vem de outras vidas Se bem querer O sentimento que vem de dentro Me leva a crer Em outras vidas Já fui feliz Junto de você Forrozão Evidentes Volume 10 Alô meu amigo Elielto do Bairro Alto Alegre e a sua esposa Mara Valeu por estar junto com os Evidentes Volume 10 Gosto do seu lindo rosto Gosto do seu lindo rosto Seus beijos que me deixa louco Gosto sim Tu sabes, meu bem, que te amo Não vai embora, meu anjo Não faz assim Não faz assim Fique aqui Anjo meu Não fuja de mim Tem você aqui Eu não vou suportar O seu amor O seu amor Me fez gostar do mundo Não desista de tudo Meu amor não vai O seu amor 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 O meu amor Fujas de mim, sem você aqui, eu não vou suportar Meu amor, me fez gozar do mundo, não desista de tudo Meu amor não vá Oh, meu Deus Forrozão Evidentes, volume 10 Alô, filho do baboteco de vogue e jatobar E marcianos do salão estilo artes em bandeira de baixo Está fazendo quase um ano que você, meu bem Partiu me deixando aqui sem ninguém Checado no quarto da desilusão Você disse que voltava, mas nunca voltou Disse que me amava, mas me enganou Deixando ferido o meu coração Mas quando quiser voltar, pode me telefonar Que eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti Mas quando quiser voltar, pode me telefonar E eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Obrigado meu Deus Será que você nem lembra do nosso beijinho Daqueles abraços de tanto carinho, daqueles abraços de tanto carinho Daquela blusa que ficou aqui Daquela blusa vermelha que você me deu Descolorida, já entristeceu Porque também sente saudade de ti Mas quando quiser voltar, pode me telefonar E eu ainda estou aqui, chorando, chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Mas quando quiser voltar, pode me telefonar E eu ainda estou aqui, chorando, esperando por ti Chorando, esperando por ti Alô Cielo, pacou abraçada, hein, lá toda a retenção Valeu meu Jó Porrozão evidente, volume 10 Cleiton Turismo Todas as quartas de Campo Alegre a Brasília E todas as sextas de Brasília a Campo Alegre de Urte Valeu garoto Não dá Quanto mais eu tento, mais eu quero chorar Fico na esperança de poder me ligar Tô louco de saudade, eu queria voltar Te amar Te juro, meu amor, eu só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu, já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida, eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Porque, você não larga tudo e volta pra mim E dessa vez eu sei que vamos ser felizes Me dê mais outra chance pra eu te provar Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar É seguir você Até o fim do mundo Nega, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo E o meu futuro E o meu futuro É seguir você Eu sou evidente Não dá Quanto mais eu tento, mais eu quero chorar Fico na esperança de poder te ligar Tô louco de saudade, só queria voltar Te amar Te amar Te amar Te juro, meu amor Só queria te amar Prometo pra você que nunca vou te enganar É só uma fase ruim, sei que já vai passar Mas eu Mas eu já vi que não consigo viver sem você É o fim da minha vida e eu posso prever Tô precisando tanto ter o seu amor Por que? Porque você não aparece e corre pra mim Prometo dessa vez que vamos ser felizes E dê mais uma chance pra eu te provar Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Negra, eu te quero E me desespero Eu vou me acabar Dentro desse bar Isso é tão profundo Que o meu futuro É seguir você Até o fim do mundo Por favor, volta pra mim Forrozão evidente Alô, meu amigo Matheus É o presidente Alquino Rosasco Valeu! Eu vou seguir seus passos Buscar seus abraços Pela noite afora Vou roubar seus beijos Mata meu desejo Amor que me devora Eu vou contando estrelas Esperando ver lá No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira Um abraço ao nosso amigo Zezé Em Caraíba do Braz Eu vou seguir seus passos Buscar seus abraços Pela noite afora Vou roubar seus beijos Mata meu desejo Amor que me devora Eu vou contando estrelas Esperando ver lá No céu a brilhar Vou escrever nos muros Que por Deus eu juro Eu vou te namorar E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira E se eu disser que te quero Acredita, acredita Meu coração te espera Menina bonita E se eu disser que te amo Não é brincadeira Meu coração quando ama É pra vida inteira E se eu disser que te amo Um abraço dos evidentes do forró Ao meu amigo Orlando Embaixão de Santa Cruz Valeu campeão Meu sentindo é complicado Ela é solteira Eu sou casado Não consigo entender Com tanta mulher no mundo Meu coração vagabundo Resolveu amar você Nosso amor é proibido Não posso correr perigo Porque tem outra mulher Mas meu coração bandido Sempre foi meu inimigo É só você que ele quer O sabor do teu beijo Tá na minha boca O teu perfume Tá na minha roupa E essa saudade Que me deixa louco Eu vou contando o dia Pra te encontrar Longe de você Não posso ficar Uma dessa saudade Ela vai me matar Ela vai me matar Nosso amor é proibido Não posso correr perigo Porque tem outra mulher Mas meu coração bandido Sempre foi meu inimigo É só você que ele quer O sabor do teu beijo Tá na minha boca O teu perfume Tá na minha roupa E essa saudade Que me deixa louco Eu vou contando o dia Pra te encontrar Longe de você Não posso ficar Uma dessa saudade Ou ela vai me matar Ela vai me matar Forrozão Evidente Volume 10 Um abraço ao nosso amigo Douglas Da empresa Meganet E do Rema Trabalhando com qualidade Alô DJ Aperta o play Eu tô chegando Mulherada Tá bombando O poeirão Vai levantar Toco o forró A onda agora é pitadinha Desce o isque Cadeirinha Que o chamego vai rolar No vucufu Que a nega molha Que suorra Seu pé Leva seu pó Vai balançando A multidão A nega gêmea Cafungando No cangote Balançando A pisadinha Vai descendo Até o chão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão É chão Olha a negada A batida do pancadão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão É chão Olha a negada A batida do pancadão Valeu meu amigo Adesso do bairro Morro Velho Obrigado por apoiar os evidentes Alô DJ aperta o play Eu tô chegando Mulherada tá bombando O poeirão vai levantar Tô com o forró A onda agora A pisadinha Dez o uísque Gaibeirinha Que o chamego vai rolar No bucu buca A nega molha De suor Arrasta a pé Levanta o pó Vai balançando A multidão A nega gême Cafungando No cangote Balançando A pisadinha Vai descendo Até o chão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão Olha a negada A batida do pancadão É chão É chão É chão É chão E vem descendo Rebolando até o chão É chão É chão É chão É chão Olha a negada A batida do pancadão É chão É chão É chão É chão Viver descendo, rebolando até o chão É chão, é chão, é chão, é chão Olha a negada, papo e dado pra cá Formazão Evitentes, volume 10 Um abraço ao nosso amigo Churá, do país Senharó, valeu? E o meu amigo Guimar Ferreira Divulgações, do Potência de Tocantins Divulga nós aí, mano, velho Fui amar quem não devia Agora estou aqui Tô bebendo, tô chorando Sem ter com quem dormir Mando mensagem pro amigo Não atende nem responde Será que é só de raiva Ou está com outro homem? Tô mal, tô mal Será que ela vai voltar? Eu tô mal, tô mal Cachaça vai me matar Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Fora que é corrozão Evitente, volume 10 Tô bebendo todo dia Acabando com minha vida Acabando com minha vida O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga O bicho que faz sofrer É amor de rapariga Desculpa 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 Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra emoção Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa 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 Cansei de solidão Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o seu amor Me amarra no teu corpo Me prenda em tua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do teu beijo Me dá de novo o seu amor Alô meu amigo Jonas E o seu irmão Marcelo Em Baixão da Fadiga Alô meu amigo Romário Em Brasília Amor eu hoje aqui voltei Pra ficar perto de você Desculpa mas não aguentei Uma semana sem te ver Eu sei que te falei Mil coisas sem pensar Na hora até jurei Que não iria mais voltar Desculpa Desculpa Nasci pra te amar Eu quis me aventurar Viver outra emoção Mas quando a gente ama Quem governa é o coração Desculpa Desculpa Cansei de solidão Me amarra no seu corpo Me prenda em sua boca Me mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do seu beijo Me dá de novo o seu amor Me amarra no teu corpo Me prenda em sua boca E mostra que me perdoou Acende o meu desejo Com o fogo do seu beijo Que dá de novo Seu amor Abraço ao meu amigo Marinho Em Flamenguinho Rosado Obrigado Bora moçada com forrozão Evidente no volume 10 Vamos que vamos Distribuidora DH Organização Jackson Em Jurema do Elias Vai na fé campeão Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Mesmo segurando no cabo da chaga O papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto perto de um avião E hoje tô de volta aqui pro meu sertão Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Nasci e me criei numa casa de taipa Lá não tinha luz nem água encanada Mas eu era feliz Meio segurando no cabo da chaga O papai trabalhou e pagou meus estudos Pra eu sair da roça e ganhar o mundo E eu voei tão alto perto de um avião E hoje tô de volta aqui pro meu sertão Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Lá na porteira da fazenda Tava morrendo de saudades Vou voltar é pro meio do mato Onde sou acostumado Tava lá só de passagem Fome sete quatro nove 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 Trinta e seis nove oito nove nove Vem, vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você Fábio Júnior Celulares Loja de acessórios e assistência técnica É Chiquitaia E o seu irmão Boneto Baixa Padão em Lagoa da Redenção Traz de novo pra mim O seu amor Responda é que sim Que a chama não apagou Traz de volta a felicidade Manda embora essa saudade Você é o meu paraíso Minha vida foi um fim desse castigo Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços depois desse tempo Ainda sente prazer Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços depois de algum tempo Ainda sente prazer A minha cara a metade Oh, 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 oh Alô meu amigo Dioclésio Valeu por sempre apoiar os evidentes do forró Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços depois desse tempo Ainda sente prazer Vem me dizer que ainda sou capaz de mexer com você E nos meus braços depois de algum tempo Ainda sente prazer A minha cara a metade Forrózão evidente volume 10 Alô meu amigo Marques Pereira Lima Em Jabacoera, São Paulo Grande patrocinador dos evidentes volume 10 Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Comando todas, dia e noite sem parar Desde o dia que se foi O meu mundo desabou Eu não entendo o porquê Ela foi e me deixou Vence numa vida de cão Vou doar o meu coração Porque não aguento mais não Vence numa vida de cão Vou doar o meu coração Porque não aguento mais não Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite sem parar É isso aí, Altinei, a gente convida o nosso amigo Adolfo Nascimento pra cantar com a gente Obrigado, meus amigos, pra fazer evidente É um prazer fazer parte desse lindo trabalho de vocês Um abraço ao meu amigo Joelto Pereira, hein, Feradriz Maranhão Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando todas, dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando soro, dia e noite sem parar Perdoe o dia que se foi O meu mundo desabou Só não entendo porquê Ela foi e me deixou Fez uma vida de cão Vou doar meu coração Porque não entendo porquê Porque não aguento mais não Meu filho vai atrás da sua mãe E pede pra ela voltar pra mim Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando soro, dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Tomando pinga, dia e noite sem parar Falar pra ela que eu tô internado num bar Falar pra ela que eu tô quer dizer Falar pra ela que eu tô internado num bar Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Música